Termina neste domingo o primeiro feirão digital da Casa Própria organizado pela Caixa Econômica Federal com o objetivo de colocar em oferta 180 mil imóveis novos em condições especiais de financiamento. Esta é a primeira edição online do feirão por meio de uma plataforma disponibilizada na internet pelo banco. Na plataforma é possível acessar informações sobre os imóveis ofertados, escolher o imóvel, realizar uma simulação de financiamento habitacional e ser atendido por um correspondente Caixa Aqui ou incorporadores imobiliários via chat. O feirão conta com a participação de 800 incorporadoras imobiliárias e 1.100 correspondentes Caixa Aqui. De acordo com a Caixa, para o negócio ser fechado, basta o interessado apresentar um documento oficial de identificação e um comprovante de renda atualizado, emitido no máximo há dois meses. É possível usar o FGTS para aquisição do imóvel. Para tanto, basta apresentar a última declaração do imposto de renda e recibo de entrega à Receita Federal, além da carteira de trabalho ou extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Reportagem Laísa Lopes.